Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, como toda semana, para apresentar algo de legal sobre a odontologia. Meu nome, para quem não conhece, é Antônio Sérgio, sou cirurgião dentista. O que eu vou mostrar hoje é uma técnica simplificada, porque tem um tabu muito grande em cima da prótese adesiva de que ela não para. Então eu vou mostrar, principalmente para meus colegas dentistas, os três fatores principais que fazem com que uma prótese adesiva venha a ficar muito firme na boca. É óbvio que uma prótese adesiva não deve ser colocada em uma pessoa que tem problema periodontal e na qual os dentes estão com mobilidade. Vamos estar falando em caso de dente que esteja bem firme na arcada dentária. As retenções são o assunto principal do que eu vou dizer para vocês hoje. Então não adianta nada fazer uma prótese adesiva e ir esperando que um anjinho venha segurar essa prótese na região desdentada, porque isso não vai acontecer. Principalmente se o paciente tiver com determinado bruxismo, essa prótese fatalmente vai escapar. A prótese adesiva tem que entrar por incisal. E por incisal, a gente empurra ela e ela não deve sair por lingual. Onde é o incisivo central já é uma prótese de porcelana. O paciente perdeu o incisivo lateral por fratura de raiz. Esse caso é um caso de 92. Então aqui, olha as canaletas. Nesse slide da esquerda dá para ver perfeitamente as canaletas. Essas canaletas, eu digo que elas têm que estar paralelas. É lógico que elas não vão estar paralelas assim, exatamente paralelas. Elas vão estar divergentes. Estou com o dedo machucado aqui, mas divergentes. E ali, mas na verdade elas têm que estar dentro do mesmo plano. Se você traçar um plano aqui do incisivo central ao canino, as duas canaletas têm que estar no mesmo plano. Ou paralelas ou divergentes, mas dentro do mesmo plano, porque dessa forma a adesiva vai penetrar da forma como a gente quer, que é por incisal. Vocês veem que aqui está desgastado também na lingual. E aqui na proximal é um bisel que pega de onde é o desgaste e ele vai até a aresta de onde termina a face vestibular. Olha lá. Tanto no incisivo central quanto no canino. Aqui no slide da direita mostra que o desgaste, a delimitação do desgaste que a gente faz na lingual é muito pouco, hein gente? A gente não vai desgastar o dente até atingir a dentina, não. É desgastar praticamente apenas esmalte. Eu delimitei com lápis para vocês entenderem melhor ainda. Olha ali onde estão as arestas, as canaletas. A gente olhando por incisal, você tem que enxergar o fundo das duas canaletas. E aí a peça esculpida, isso no curso físico a gente ensina como faz isso daí, viu? Ela é esculpida para receber cerômero ou acrílico e aqui do lado direito esculpida para receber porcelana. Olha aqui a porosidade no metal, gente. Nas duas abas que vai de encontro a face lingual dos dois dentes, né? Ou no caso superior a face palatina. Então essas porosidades elas são feitas com sal de cozinha. Que interessante, né? É feito com sal de cozinha. Aqui ela depois de polida e pronta para ser feito o ajuste. Eu estou empurrando essa peça em metal com o cabo do espelho e ela fica travada. Ela não sai por lingual. Se sair por lingual está errado. Fazendo o ajuste até ele passar a tocar os dentes vizinhos ao da prótese de tal forma que toque por igual. Tanto na lingual onde está a prótese, quanto no dente vizinho que não tem prótese nenhuma. Aqui depois dele desgastado, você vê que ele desgastou bem. Acabou até furando. Aqui, ó. Representa até que é outra prótese, né? Quem estiver olhando. É que nesse slide da esquerda eu tirei a foto com o espelho. Então aparece invertido, né? Mas na verdade ela acabou furando na onde é o sisil central. Não tem problema esse furo aí não, gente. Porque ali vai ser preenchido com cimento resinoso. Não quer dizer que toda peça tem que ser furada. Mas não tem esse problema não. Atualmente a gente faz essas peças de zircônia. Então dá para fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui em zircônia e é da mesma cor do dente. O serviço fica espetacular. É a modernidade com relação aos materiais para a gente estar utilizando em algo que a gente utilizava no passado com metal. Isso é comum eu fazer, eu encerar a peça para de repente não encher na lingual do dente de cimento resinoso e eu não conseguir tirar debaixo do pôntico. O pôntico é essa parte falsa que é o dente postiço, entendeu, gente? É isso que é o pôntico. Então eu dou uma encerada ali. Depois para rapar essa cera é facinho. Mas todo cimento que fica por trás na lingual, ele sai junto com a cera na órgão de rapa. Passou o fio dentro, ele sai junto. Então isso daqui é comum eu fazer essa técnica, viu? Olha vocês aqui, o central era uma porcelana que ele tinha. Ele não queria trocar a coroa, né? Ele queria só pôr o dente. Então é lógico que esse bordo aqui depois foi arrumado com resina, mas o ideal era até trocar a coroa. Aí a peça já cimentada, esse sanguinho que saiu aqui é na hora de tirar, de tirar o excesso que está ali, viu? Isso daqui é normal, mas aqui agora o importante é que a escovinha interproximal precisa penetrar aí porque o importante é não cariar os dentes pilares. E aqui vocês veem como ficou. Olha bem que aqui a gente espalha um pouquinho o cimento aqui no vestibular, já dá uma certa conformidade anatômica ali também. Mas o serviço fica ótimo, o paciente fica feliz da vida. Gostaram? Espero que sim, espero que eu esteja colaborando com a odontologia, com meus colegas. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.